Tem a versão também do Gipsy Kings A Mi Maneira Tem umas palmas É bonito também Tem a versão do Gipsy Ami, 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 ami. Cada um atirando para o lado. Essa música sobe duas vezes, né? E na segunda botada dele, no final, ele sobe mais ainda. Puta que pariu. E ela é cada vez mais rápida. Essa eu não conheço. Gypsy Kings, cara. Bamboleio. Não, eu lembro deles, eu não conheço a versão de My Way deles. Mas eles, numa época, faturavam só conversão. O Pablo Vittar... Não, desculpa. Ah, Pablo Vittar, né? Depende do que tu tá fazendo com ele. Não, acho que é ela. Eu acho que é ela, mas eu não vou fazer nada. Só vou falar no ar. Vai que tá dividindo o banheiro, troca. Manoel Meu Cachorro, ela fez uma versão de um clássico da música internacional. E aí? Ah, eu não sei o que falar pra vocês. Tá aprovado? Pois é. É uma... Não dá pra ouvir, infelizmente. É tipo... Tá, é um hot set dos anos 80. É o quê? É o quê? Tem? Qual é uma que tem agora, que é o... Ei, quem? Não tem uma que é assim? Eu preciso de dinheiro pra comprar um mer. Não, era do... Eu não conheço nenhuma música da Pablo Vittar. Mas tem uma que o cara conhece, que é as memes aí no Instagram, que o cara acorda e começa a olhar e frita o cérebro. É, eu acho que dele mesmo eu não lembro qual é o maior hit dele. Eu não conheço mesmo, 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 não me lembro agora. Eu tenho um vídeo que ele aparece caindo também num pau. Isso é um hit, isso é um hit, isso é um hit, isso é um hit. Planeta Atlântida. Aí, ó. Olha o chinês no chroma key ali, cara. É o chinês que força, cara, e fica... Fica, parece que tá cagando. Parece que tá cagando. Nunca. Parece que foi fazer o cabelo. Olha o que chegou aqui, ó, o último aqui, ó. Áudio do meu irmão. O que que é? Não, é que o Barreto fez uma seleção boa hoje no chroma key ali que tá... Chroma key, meu. Indicação do pessoal do grupo ali. Olha aí, ó, como é que tá esse grupo aí dos fãs? O grupo é bom. Fãs premium do Caixa Preta. É joia, é joia. E nós temos que começar a cobrar. Me mandaram uma mensagem esses dias, Pedrão. Estamos num grupo aqui seleto de ouvintes. Você gostaria de entrar? Está eu, o Lucas, o Barreto, o Rico Vinho. O Rico Vinho. O Trento. O Careca. O Fonjador. O Fonjador tá lá? Ah, teve show do Careca. Maravilhoso. Show no grupo privado. Cara, nós não temos... Só pra deixar claro, caso ele não tenha ficado, tá? Nós não temos nada a ver com isso. É, o Caixa Preto não é oficial do Caixa Preto. É tipo aquele do Telegram lá que deu merda. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem gosto dessas pessoas. Assim. Tutui. E eu, Tutui? Eu não quero ser responsabilizado por nada, porque eu já recebi ligações no passado, não muito distante, sobre um grupo que foi feito do Caixa Preto e o material que lá era postado. Aí era do Telegram. Porque diziam que era o grupo oficial do Caixa Preto. E nós recebemos ligações. E disseram, ó, tá postando isso. É perigoso. E aí a gente quase sentou na graxa. Não é oficial. É um grupo de ouvintes seletos. Que tem pessoas que estão aqui no escruti que participam. Não reflete da opinião desse programa. Mas tá bem comportadinho. Porque eu não confio nos ouvintes do Caixa Preto. É tipo os fãs clubes. Os ouvintes do Caixa Preto, eles têm, cara, um parafuso a menos. Todos eles. De alguma forma, o cara tem um parafusinho a menos. Em algum lugar, ele é um desajustado. Não, esse entregador de Los Angeles, por exemplo. Ele escuta 12 horas de Caixa Preto por dia. Ele não tem como ser um cara normal. Como é que tu vai contratar esse cara para ser segurança da tua empresa? Não dá. Entendeu? Não passa no psicotec. Não passa no psicotec. Os integrantes do programa suportam duas horas de Caixa Preto por semana. Como assim, cara? É isso aí. Nós temos duas horas de Caixa Preto por semana. Tu fica escutando o Caixa Preto depois? Não. Então. Tem duas horas de Caixa Preto por semana. Só quando alguém manda uma mensagem. Meu, deu um problema lá com aquele troço. Escuta ali um minuto tal. Não, mas esse grupo aí, cara, foi mesmo que quando me colocaram. Fala aqui, o careca. Quando me colocaram nesse grupo, eu perguntei regras. Está desligado o teu microfone. Não pode estar ligado isso aí. É que está muito baixinho o microfone. Ah, ok. Agora aumentou. Vai. Eu perguntei regras. Tá. Né? O que pode e o que não pode? Exatamente. Cara, é corte daqui do YouTube. É resenha falando besteira. Claro, claro. Piada. É um grupo de WhatsApp, então, com o nome Caixa Preto. Ouvintes Caixa Preto. Estão Adriano Barbosa. Ele manda os memes dele. Olha aí. É só joinha. Cara, não tem putaria, por exemplo. Não tem putaria. Olha aí, familiar. É porque nós estamos fora dessa. Essa fase passou já, né, careca? Cara, tem assunto idiota que o cara fala. Que nem sexta-feira, mas... O que que tu fez sexta-feira, careca? Tomamos uma coisinha. Teve uma live? Eu estava trabalhando. Aqui, 11 e pouco, mandando foto. Tu fez um mojito no porta-copo do carro de um cliente, né? Fala pra gente. E botou um canudinho. Tu faz isso, né? Às vezes. Permezinho. Mas, cara, aí vai... O assunto desandou. Aí tem mulher no grupo. Aí fica interessante. Ah, é? Mas é mulheres ou vinte? Tem ouvintes. Isso é legal, porque a guria é segura. Quantas mulheres tem no grupo? Quatro. Quatro? E quantos homens tem no grupo? Vinte. Vinte pessoas o grupo tem? Tem vinte homens, quatro mulheres. E entra no grupo só com convite. Tem que ter o telefone do Barreto. Manda um superchat. Não, tem que participar aqui do Caixa Preta. É, é isso aí, boa. Boa, boa, boa. É isso aí, Barreto. É isso aí, Barreto. Renato Gordão, falta... Renato Gordão não tá lá. Olha aí, ó. Viu só? Sempre manda mensagem. Ah, eu acho que Arthur, Pedro e Manioto, nós vamos ter que entrar nesse grupo aí. Eu não vou entrar. Não, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Eu tô em muito grupo. Parte da mística desse programa, ele sai inacessível. Isso é tácito. Isso faz parte do DNA. Não tem grupo oficial. O e-mail é arroba de e-mail.com. Se o cara quiser ouvir, ele tem que ouvir. Duas horas é ao vivo. A gente não se rende. Os integrantes. Os integrantes, menos ainda. Quanto menos participar da minha vida, melhor pra mim. Tá, mas quando vocês marcaram aquele fato pra me contratar, vocês não falaram isso. Não, mas é que aí é diferente. Você não toca business. Ah, ok. Você não falou pra mim. Não, é claro que a gente acaba ficando amigo de algumas pessoas, né? Sim, a gente fica. E todas elas entendem. Até porque quem é nosso amigo entende, né? Sobre o que que tá acontecendo. Sobre a piada, sobre a diversão.